Tema de Marciano, óculos da Silva, Evolução. Eu ganhei muito dinheiro pra fazer essa merda, não. Quando eu vejo algum poodle, baby, a abanar o seu pompom, ou algum valente chihuahua a ladrar feroz pelo chão, e meu cérebro se inflama a última fagulha de fé na teoria da evolução. Que merda!